Meu filho, é o seu tempo. Oi, olha só, chegou o dia de conhecer a história do Pantera Negra. E olha, já vou adiantando que ele vai se tornar um dos heróis mais admirados e mais amados do universo cinematográfico da Marvel, viu? Eu achei. T'Challa, que é o Pantera, tem doçura, é sensível e ao mesmo tempo que ele é forte, é destemido, é guerreiro. Que filme, hein? Que tipo de rei você vai ser? A história pincela logo no começo a origem de Wakanda, que é a terra do Pantera, explica toda a motivação do herói e parte ali do fim dos acontecimentos de O Capitão América Guerra Civil, que foi quando o rei de Wakanda, o pai do Pantera, morre e ele então tem que voltar para a terra dele para poder assumir o reinado e ser aí um bom líder, como foi T'Chaka, que é o rei. E no meio disso tudo tem a importância da representatividade do herói, toca também de forma coerente e muito pertinente em questões políticas e questões sociais que são planetárias e urgentes. Tem personagens femininas excelentes, fortes, muito maneiras. Tem o arco definido do personagem para daqui para frente também a gente entender o caminho dele, nos Vingadores e em outros filmes dele. Enfim, a gente tem várias maneiras de ver e interpretar esse filme. Fora que, somando-se a tudo, o filme diverte demais. Tem muita ação, traz um visual fantástico que mescla referências futuristas com tradições africanas. Wakanda é um país fictício, não existe lá na verdade, mas no filme ele fica ali, no coração da África, protegido por florestas, o que faz dele um lugar muito misterioso e inacessível também para o mundo. O visual ali dentro é espetacular. A ambientação, os figurinos, a trilha, tudo tão bem integrado com a cultura africana. É um trabalho lindíssimo. E Chadwick Boseman, meninas, olha, preparem aí os corações, viu? Suspirinhos mil, assim, no cinema. Mas, claro, independente disso, o ator realmente deu vida ao Pantera com muito talento. E com charme, com beleza, com leveza, com tudo que tem direito, né? Porque agora é que a gente realmente consegue ver bem, conhecer bem ele. É muito bom o filme. E, olha, não precisa ter lido os quadrinhos para poder entender e curtir a história, não, tá? Pode ir tranquilo, porque você vai ser muito bem apresentado ao Pantera Negra e a história dele. E para os desavisadinhos de plantão, não custa repetir, né, os filmes da Marvel, mas tem duas cenas pós-créditos, viu? Não saia da sala, então, até o último crédito, aquela última letrinha aparecer na tela. Tá certo? Então é isso. E fica ligadinho aqui na ingresso.com, que toda semana tem dicas, tem notícias e tem listas para você. Eu sou a Renata Boldrini e até a próxima. Tchau.